Carlinho aí ó, as iscas do Carlinho, diz ele que é pescador, Carlinho pescador, diz ele que toda, rapaz acho que para a profissão dessa aí ele dá bom viu, ele dá, dá bom, não dá ruim não, acho que não, espera aí cara, vamos acompanhar, vamos acompanhar aqui, olha, não é história de pescador, é o Carlinho que está falando viu, diz que quando toda ele quer pescar, pega nas minhocas, as mais grossas, as iscas não, as minhocas mais grossas, 17 traíras, quantos anos de pescaria? Tu não disse que jogou uma vez, o anzói pegou uma galinha d'água, tu não contou, ô Carlinho Carlinho pegou a minhoca maior Eu disse que tem, que tem uma mãe aí para pescar peixe aí Tem que fazer silêncio é Carlinho? Eita Calça quadrada, o que é que você diz aí das histórias do Carlinho pescador? Eita, para aqui ó, para os bichos não ir embora Cuidado para não safolgar E ele ia morrer no dia desse, o fogão de fogão Conversa Foi Mas macho aí, né, tá errado demais Carlinho Eu que não sou pescador, tô vendo que tá errado o serviço Tá mesmo Vamos chamar o Sussu, para tirar dúvida Tá mesmo Oi 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 mãe, aaaah Tá pescando o que? Pescador Não tem a culpa não, Carlinho O gordo não é bom, hein Será que essa lama afunda aí, Tayla? Afunda, afunda, Tayla Pisa aí para ver Será que essa água molha? O ar me molhou uns três dessa água Carlinho concentrado Ih, meu Deus do céu Pessoal Mês que vem a gente volta, viu Carlinho pescar um peixe E pegar um A boia já baixou A boia tem que baixar mesmo Quero ver o peixe na isca Ui A peixinha caiu Mordeu, filho E agora eu vou contar um Meu primo pescando Puxou o anzal desse jeito aí O anzal rei pregou na nuca dele Tem cabo que pega na orelha Meu primo pegou na orelha Arrastou Arrancou o pedaço da orelha fora Sai até de pé Eita, dá para achar a boia Vou pegar atrás daqui Ah, Carlinho Aí, nessa fundureira você não pega não Pode entrar mais até na cintura E agora o dele é pequeno Não pode entrar não É boia aqui dentro Só peço no rato No rato Só na malemolê É pessoal, vamos acompanhar aqui Eu vou sair aqui de trás Senão ele vai furar a minha orelha Com o anzal também Diretamente aqui do açude do Guarani Do Sr. Roberto Moreira Carlinho Tá aqui Há três semanas Tentando pescar o primeiro peixe Será? Acho que quando ele for sair daí Ele nem vai rar da marrospeca Já tá Opa! Olha aí, macho Homem é pescador mesmo de vera Bem que eu tava dizendo É ligeiro É o Carlinho O Carlinho O Carlinho é isso O que ele pegou? Já é infeliz Tá vendo aí, pessoal? Sem cortes, viu? Eu tava dizendo Que o Carlinho Não dava cinco minutos Ia puxar um peixe Você tava dizendo Que raria com a semana Que eu não pegava um peixe Não, essa bicha aí Com certeza Não tem tamanho De ir pra frigideira, Carlinho? Oxe, não tem Com certeza Essa bicha aí Ela tá quase morta Por ter caído ali Deixa eu ver se ela tá morta Ela tá dizendo Que ela tá quase morta Com certeza Calça quadrada Calça quadrada Quer um cambinho pra mim? O diabo é cambinho Tá vendo? Ele falou que sabia Ele não sabe o que é um cambinho Vou te dizer o que é um cambo Tu sabe, hein? O que é um cambo? É Um cambo Não sei não É um negócio pra botar assim Ah, é uma furquinha Você tá dizendo Você tá falando Um cambo Vai, segura aqui É um negócio pra botar o peixe Empendurar o peixe Tá rendendo aí? Você não quer conversa Com a traíra, não Entendeu? Agora vai ser ruim Pra me achar o cambo É, Carlinho Só se for mandar carul Bota ela ali em cima daquela pedra, macho Deixa eu olhar lá pro Sussu Só sei Pega, traga uma sacola Tá morta, tá morta Traga uma sacola Olha lá, pobre esponja Rio Peça uma sacola O Sussu lá Ele tem na roda lá É, tá, é vivo Eu quebrei o pescoço Tá morto Ela nem se bate mais Pode ir, rap Peça uma sacola Carlinho pescador Aqui experiente De longa data Tá aqui o campo Foi pronto Não, é para o tamanho disso O Carlin pesca aqui Desde os 3 anos de idade Né, Carlinho? Não Ajuda aí, Carlinho Tu não disse que era pescador experiente Eu pesco aqui Desde os 12 Anzinha É verdade, mas Vou remorar aqui Cadê minha vida? Estou dizendo pessoal Vamos prestar atenção aí Para aprender a pescar O Carlinho é um pescador experiente Pescou o primeiro peixe aí Em 5 minutos O pessoal dizendo que ia demorar Eu sempre acreditei no Carlinho Ele disse que ia pescar agora ligeiro Que é um cardume que ia repassando Vamos fazer esse lenço para ajudar, né? É pessoal Demora mesmo O Carlinho consertar Vou fazer esse lenço aqui Para não atrapalhar os peixes Deu certo, mas Sim, Thailão Você duvidando do Carlinho Dizendo que não pescava nada O que é que você tem a dizer aí? Essa bicha aqui Foi eu Que peguei Ela estava ali Eu peguei e joguei ali A bichinha já estava com fome mesmo Ela caiu doido As minhocas foram embora Cadê as minhocas? Cadê as minhocas? Foram embora Eu já vou O outro mais é bom ir lá no tanque Vou ver, estou pegando só uma uma Vai Aí traz Saca, era um grandão Carlinho pegou aqui na minhoca Vai putar a minhoca na isca Gosta, Carlinho? Vai Pescar, mano Pegou essa minhocas aonde, mano? Cadê? Deixa eu ver Ei, pegou aonde? Terreiro lá de casa Terreiro lá de casa Lá na rua, mano Perto da padaria Perto ali da padaria Ó, Tiago, está ganhando Tiago, está batatinho Leva, vai embora É, parece, pessoal Que foi sorte de principiante mesmo Parece que era só aquele peixe mesmo Está meio gripado, Carlinho? Não é mesmo Meio coronado Tchau, filha Tchau, filha Tchau, filha Tchau, filha Tchau